Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós lemos e eu quero repetir esse versículo para que você não venha se iludir, se iludir com a sua crença hipócrita que talvez esteja sendo praticada. Você acredita em Deus, você vai na igreja, você é uma pessoa fiel à sua igreja, você morre pela sua igreja, mas não morre por si próprio, essa que é a realidade. Não morre pela sua própria salvação, não sacrifica pela sua salvação, porque você mantém-se no pecado. Então o versículo que eu li ontem, eu quero repeti-lo aqui agora, quando o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, quer dizer, não se torne cúmplice dos pecados de ninguém. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, se você conhece uma pessoa que está vivendo no pecado, então fuja dela, fuja dela, não te deixes contaminar pelo pecado dela. E se você é uma criatura que tem conhecimento que o seu pastor, ou auxiliar, ou obreiro, ou obreira, ou bispo, ou seja lá quem for, ou esposa, ou marido, você tem conhecimento de que ele está fazendo algo errado, e você já chamou a atenção dele, mas ele não se arrependeu, então saia fora, denuncio, saia fora, porque ele vai para o buraco e vai levar você, se por acaso você não tomar uma atitude. Porque também o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele disse assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. A doutrina de Cristo é a doutrina da justiça. A doutrina de Cristo é a fé, a misericórdia, e a justiça, mas primeiro a justiça, justiça, misericórdia e fé. Então, quem ultrapassa a doutrina de Cristo, ou quem pula a doutrina de Cristo, não tem Deus, não permanece em Deus. O que permanece na doutrina do Senhor Jesus, esse tem tanto o pai quanto o filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras mágias. Segundo João 1 e 9. O que Paulo fala é 1 Timóteo 5 e 22. Então você verifica, minha amiga, meu amigo, que não se brinca com a fé, não se brinca com a salvação da alma, não se leva a salvação na flauta, não se pode tentar conciliar a fé viva no Deus vivo com uma vida compactuada com esse mundo. Não se pode dividir a vida. Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a dois senhores. Então você tem que decidir a sua vida eterna através da sua inteligência, da sua fé inteligente. Você pensa, você raciocina, você pesa, você avalia. Ah, isso aqui não é bom para mim, então eu vou fugir disso, eu vou sair fora disso. Isso aqui é bom para mim, então vai na sua fé, porque aquilo ali te dá uma boa consciência e a sua fé aflora e você toma posse daquilo que você quer. A nossa fé, a sua fé, a minha fé, a nossa fé, depende da nossa boa consciência. Se nos falta a boa consciência, também nos falta a fé. Não é verdade? Então, mantenhamos a nossa fé pura para que tomemos posse das maravilhas, das riquezas, das promessas gloriosas do nosso Senhor Jesus Cristo.